Não é contrato de corretagem, autorização de serviço, não importa o nome. O que importa, se você vai prestar um serviço de corretagem, você precisa de um documento, ou seja, um contrato, onde esse sujeito que te contratou, seja o comprador, seja o vendedor, demonstre nesse documento que te contratou realmente, formalize essa situação. Ah, professor, eu gosto das coisas no bigode, né? Eu não preciso de papel, eu confio no meu cliente. Vai confiando que você vai ver. A hora que você começar a perder uma comissão atrás da outra, uma comissão, os seus honorários de corretor, você vai ver como é difícil ganhar na justiça isso, como é trabalhoso. Não dá pra confiar. Primeiro lugar, corretor, advogado, qualquer profissional autônomo tem que ter um contrato de prestação de serviço. Ah, professor, eu não gosto desse nome de contrato de prestação de serviço. Então, usa contrato de corretagem. Ah, também não gosto. Autorização de serviço. Ah, também não gosto. Aí não tem jeito, né? Então, você usa o nome que você quiser, que você achar mais bonitinho, como dizem por aí. Mas tem que fazer. Primeiro lugar, vai te proteger em relação à cobrança judicial. E além de te proteger em relação à cobrança judicial, vai te proteger também numa relação com o conselho, com o CRESCE. Porque o CRESCE exige, né? O nosso estatuto aqui exige que você, o estatuto exige que você tenha esse documento em mãos. Uma fiscalização, você vai sofrer um processo disciplinar. E com justiça, porque você é corretor, você foi contratado, você não tem um contrato de prestação de serviço, você vai confiar só nas palavras? Não dá pra confiar, mas não me gode, tá? Se você quer ter sucesso, além de praticar os atos iniciais, que é tirar certidões, expedição de certidões, certidão de distribuição cível, distribuição criminal, comprador, vendedor, locador, locatário, Serasa, SPC, fazer um bom contrato com o auxílio de um bom advogado que seja especialista no ramo, tem que ter essa amizade, tem que ter esse contato. Não tô falando do professor, mas qualquer profissional que seja realmente especialista no assunto, você tem que ter do seu lado pra ter sucesso na profissão. Então, acompanhar as palestras no Cresce, Quarta Nobre, Questão de Direito, toda quarta-feira, às 10h, 10h30, o Cresce Esclarece, isso é tudo pro seu bem, pro seu sucesso. Não adianta falar, ah, vou ser corretor de imóveis e fazer as coisas mal feitas, né? Sem uma prudência, vai ter problema. Vai ter problema com o conselho e vai ter problema na justiça, não vai receber comissão. Pra quê? Tem as ferramentas à sua disposição. Então, essa ferramenta que nós vamos ensinar hoje, importantíssima, tratar desse assunto, dessa medida judicial, é a ação monitória. E a ação monitória é a salvação pra aquele corretor que fez mal feita essa autorização do serviço, ou não fez essa autorização do serviço. Ah, eu posso ter problema com o meu conselho? Você pode. Mas a questão de receber essa comissão, se você tiver uma prova, e essa prova eu vou te falar agora, interessante, não vai perder. Programa especial hoje, hein? Vamos lá. Ação monitória. Professor, o que é essa ação monitória? A ação monitória é uma medida judicial, é uma ação, uma inicial. Deve ser os requisitos dos 282, do CPC, endereçamento, qualificação, fato, fundamento, pedido, como qualquer petição inicial. Lá no direito processual civil, na aula direito processual civil, você aprendeu, tenho certeza que você assistiu, se não assistiu, vai lá, vai no site da TV Cresce, vai no YouTube que você vai achar essa aula, é importante, é uma sequência lógica, nada é por acaso, né? Didaticamente, a gente escolhe os assuntos aqui, um após o outro, então tem uma lógica assim, para te ajudar, uma questão didática. Então você vai entender que o processo começa com uma inicial. Depois da inicial, defesa. Quem faz a defesa? O réu. O autor faz a inicial, o requerente, o réu, também conhecido como requerido. Nesse intervalo, nesse meio caminho, o réu, para que possa se defender, não ocorra a revelia, a confissão, o réu, ele tem que ter a oportunidade de se defender, recebendo a citação. A citação pode ser via postal, ou via correio, que é a mesma coisa. Ainda via oficial de justiça, oficial de justiça, conhecido oficial de justiça, ou ainda via edital. Dentro do que eu estou te falando agora, a ação monitória, quando eu vou utilizar essa medida judicial da ação monitória? Quando você assina um contrato, esse contrato que eu peço tanto para você assinar, para o seu cliente assinar para você, essa autorização de serviço, contrato de corretagem, seja o nome que você quiser utilizar, o nome que você achar mais bonitinho, esse contrato de prestação de serviço, quando tem a assinatura de duas testemunhas, ah, profissional, é importante um contrato de prestação de serviço ter a assinatura de duas testemunhas? Com certeza. E esse é um requisito importantíssimo. Porque quando eu falo de uma ação judicial, é importante falar que o processo, ele tem começo, meio e fim. O processo, nós temos o processo de conhecimento, cautelar, que eu já expliquei na aula anterior, e tem o processo executório. Quando eu tenho um contrato, seja qual for, principalmente de prestação de serviço, eu posso executar, cobrar, né, cobrança é ação de conhecimento, execução é executório. Eu posso cobrar. Como assim, professor? O processo de conhecimento, ele é cansativo, porque eu preciso conhecer os fatos. Como assim? Eu preciso conhecer os fatos, para que o juiz sentencie, e aí eu execute aquela sentença. Quando eu tenho um contrato bem feito, bem elaborado, com duas testemunhas, né, que assinaram devidamente esse contrato, colocaram o RG, assinou realmente, colocou um nome completo, eu ganho uma vantagem. Eu não preciso daquela fase de conhecimento, aquela fase cansativa, né, eu já pulo direto para a fase de execução, ou seja, cobrança. Ah, professor, o senhor quer dizer que eu ganho tempo? É exatamente isso. Parabéns. Exatamente isso. Você ganha tempo. Processo de conhecimento é demorado, é cansativo. Execução é só cobrar. Eu não preciso justificar muito. Eu não preciso justificar muito, por qual motivo. Lógico, eu vou ter que explicar a história. Excelência, juiz de direito, eu estou cobrando esse contrato de prestação de serviço de corretagem, 6%. Por quê? O comprador e o vendedor, eu virei as costas, se encontraram à noite, fecharam o negócio por fora, só para não pagar o serviço de corretagem. Pronto, você explicou, mas de forma resumida, de forma rápida. E aí sim você vai cobrar o contrato. Execução, mais rápido. Já dá para apenhorar a conta, apenhora online, já dá para apenhorar um carro, um veículo, uma casa. Ganha muito mais tempo, muito mais rápida essa medida judicial. Mas para que eu possa usar o processo de execução, eu preciso ter uma sentença. Título executivo e judicial. Título executivo e judicial. Está lá no artigo 475-N do CPC. Ah, só com o título executivo e judicial? Não. Quando você tem um título executivo extrajudicial, você também pode executar. Olha que interessante. Como assim, professor? Título executivo e judicial é sentença. Sentença, sentença, conhecida como sentença traumática. O juiz sentenciou, o juiz julgou. Mas quando eu tenho um contrato, esse contrato que eu peço tanto para você, exigir que o seu cliente assine para você, ah, ele não quer assinar, então fala para ele, você não vai ser o meu cliente, porque eu trabalho corretamente, eu trabalho com credibilidade, eu sigo a ética e a responsabilidade e as orientações do cresce. É isso que você tem que fazer. O bom profissional é isso. Ah, é difícil falar não para o meu cliente, posso perder uma venda. Eu sei disso. Mas é melhor você ter 10 clientes bons do que ter 50 picareta. A verdade é essa. Não compensa. Você vai passar nervoso, não vai receber comissão. Então, faça a coisa correta. Faça a coisa certa. Quando eu falo de um contrato com duas testemunhas assinadas, você pode executar. Professor, então, se um cliente não paga a comissão e eu tenho um contrato de serviço de corretagem, prestação de serviço de corretagem, contrato de serviços de corretor de imóveis, contrato de autorização de serviço, onde eu estou cobrando lá o meu valor, 6%, 8%, depende. Eu estou cobrando a minha comissão, meu percentual de comissão, meus honorários, eu posso executar se o cliente não pagar? Com certeza. Se você tem esse instrumento na mão, com certeza você pode cobrar. E vai cobrar como executando, não precisa fazer o processo de conhecimento. Olha como você ganha tempo. Isso chama título executivo extrajudicial. Está lá no artigo 585 do CPC. Professor, o que são títulos executivos extrajudiciais? Nós temos um contrato devidamente assinado pelas partes, devidamente assinado pelas testemunhas. Esse é um contrato. Ah, precisa reconhecer firma? Não, não existe essa exigência, não. A nota promissória, o cheque, a duplicata, tudo isso é título executivo, extrajudicial. Quando eu tenho esse documento, eu não preciso passar por aquela fase demorada de conhecimento, eu já vou executar. Olha que interessante. Eu já, no meio do caminho, eu pulo no caminho, mas já no meio do caminho, porque eu vou cobrar. Ah, não preciso fazer aquela cobrança cansativa, né, aquela, provar os fatos, não preciso fazer isso. Mas para que eu possa executar, ação de execução de contrato, ação de execução de honorários, você recebe honorários, você é corretor de imóveis, ou qualquer profissional liberal, o dentista, o arquiteto, o engenheiro, o advogado, quando tem um contrato de prestação de serviço, ele pode executar, ganha tempo, já pode exigir excelência, venha requerer a penhora de um bem, móvel ou imóvel, dá conta, penhora online, olha que vantagem, é uma grande vantagem. Ah, professor, o processo demora? Melhorou muito, mas ainda demora muito. Se você tem um contrato e consegue utilizar a medida processual do meio do caminho para frente, você ganha tempo, não ganha? Excelente. O processo demora de um ano a três anos, a média de um processo, hoje, um processo simples. Quando você tem a possibilidade de partir direto para uma execução, excelente, excelente, mas para que você possa partir direto para a execução, você precisa ter o quê? Um título executivo extrajudicial, ou seja, precisa ter um contrato de prestação de serviço, seja qual for. Ah, professor, e quando eu não tenho, o que eu faço? Sento e choro? Não precisa chorar, existe uma medida judicial, mas fica mais difícil, é um processo mais demorado, mais cansativo. Vou te trazer um exemplo aqui, alguns anos atrás, uma cliente me procurou, e falou, professor, quero contar um caso, mas tem certeza que nós estamos sozinhos nessa sala? Eu falei, tem sim, a porta está fechada, é porque eu tenho vergonha. Aí essa cliente falou para mim assim, professor, sabe o que acontece? A minha amiga chegou em mim, eu fui mandada embora, eu recebi 60 mil reais, essa minha amiga, que a gente sempre saía juntos, sempre a gente almoçava juntas, realmente era uma amizade muito grande, minha melhor amiga, virou para mim e falou assim, olha, eu vou abrir um pet shop, e você vai pôr na poupança, 60 mil reais na poupança não dá nada, empresta para mim, que depois de 15 dias a 30 dias, o pet shop já está aberto, já estou ganhando dinheiro, eu te dou 10 mil a mais, eu sou sua amiga, você é minha vida, eu te amo, aquele papo, e aí o que acontece? Caio, e aí o ruim de emprestar dinheiro, aí eu não gosto de falar, da opinião, mas é verdade, você perde o amigo e o dinheiro, não é assim? Então às vezes é melhor perder a sua amizade, deixa o dinheiro lá. Ela imprecisou 60 mil reais, e aí ela chegou em mim, tem como fazer alguma coisa, professor? Porque eu já fui em 3 advogados, e todo mundo dispensou o caso, porque eu não dei cheque, eu não fiz contrato, mas como que você fez essa transferência? Ela pediu que fosse no dinheiro, nossa, mas 60 mil reais, você sacou no... É, na verdade eu saquei, saquei em 3 dias, 3 dias eu fui no banco, fui dando o dinheiro para ela aos poucos, ela falou que tinha que ser em dinheiro, meu Deus do céu, porque nem a prova da transferência tem, transferência, conta corrente, conta corrente, mesmo banco, TED, DOC, contrato também não tinha, cheque também não tinha, meu Deus do céu, como que fica essa situação? Ah, não tem direito, né? Três advogados pensaram o caso, professor, ser salvo não é isso, mas é uma medida judicial que muitas pessoas desconhecem e podem te ajudar, então preste atenção no que eu estou falando aqui, é um caso prático, mas é sério. Qual que foi a única saída, então, professor? Ação monitória, por quê? Quando eu perguntei para ela, cheque, você deu cheque? Não, não dei cheque, tem dinheiro, complicou, né? Você não deu cheque, mas você fez um contrato? Não, claro que não, minha amiga, eu amo essa minha amiga, ela me ama, você acha que eu vou assinar um contrato de empréstimo? Tem o comprovante da transferência? Não, não tem, não tem porque eu não fiz transferência, nem DOC, nem TED, ela pediu que fosse em dinheiro, não tem nada, 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 nem uma testemunha, não, testemunha também não tem, nada, nem e-mail, ah, e-mail eu tenho, professor, bacana, então nós vamos fazer uma ação que chama ação monitória, porque a ação monitória, ou eu vou utilizar um documento sem eficácia executiva, então guarde o que eu estou te falando, documento sem eficácia executiva, ou vou utilizar um título executivo extrajudicial, prescrito, como assim professor? A ação monitória, essa medida judicial que eu estou te explicando, ela serve só para, como se fosse uma ação de cobrança, mas na verdade, ela não é uma ação de cobrança, porque eu vou ter esse direito reconhecido ainda, mas é uma salvação, lembra aquele cheque, o período de prescrição do cheque, seis meses, não é assim? Como assim professor? Se eu te der um cheque, você guarda na gaveta, depois de seis meses, não adianta depositar mais, mas prescreveu, está prescrito esse cheque, após a data, então ele tem um período, o cheque, a nota promissória, a duplicata, o contrato, então esse título executivo extrajudicial, quando está prescrito, eu posso utilizar a monitória também, no caso do cheque, da nota promissória, da duplicata, do contrato, mas quando eu não tenho esse título executivo prescrito, eu posso utilizar esse documento sem eficácia executiva, professor, o que é esse documento sem eficácia executiva? Eu compro aonde esse documento? Esse documento, você não compra em lugar nenhum, porque esse documento sem eficácia executiva, ele quer dizer o que? Que ele não é, não tem eficácia executiva, é sem eficácia executiva, pode ser um e-mail, pode ser um papel de pão, lá na graduação, a gente dá esse exemplo, ah, escreva no pedaço do papel de pão, precisa exagerar tanto, mas na folha de sulfite, então você que é corretor de imóveis, você que acompanha o nosso programa, obrigado pela audiência, você que assiste o nosso programa, quando você não tem meios de provar, manda um e-mail bem elaborado, professor, meu cliente ficou me enrolando para assinar esse contrato de prestação de serviços de corretagem de imóveis, esse contrato de corretagem, meu cliente, eu entreguei para ele duas vezes já, vias diferentes para ele assinar, ele não assina, ele me enrola, ele não quer assinar, a venda está quase concluída, ele não assina esse contrato, ele está me enrolando, estou percebendo isso, o que eu faço? mando um e-mail, mando um e-mail bem elaborado, nesse e-mail, não precisa ter a resposta, confirmo o recebimento, não, mas é um simples ok, precisa ter uma resposta, ok, ok, confirmo, ele confirmando, com esse e-mail, cabe a ação monitória, porque é um documento sem eficácia executiva, alguns tribunais no Brasil, vem aceitando esse documento, até como um título executivo extrajudicial, mas aí teria que analisar o caso prático, com muita cautela, muita calma, teria que ter alguns requisitos importantes, mas esse e-mail que você mandou, esse e-mail que você mandou, a título de contrato e prestação de serviço de corretagem, seja dentista, advogado, corretor de imóveis, corretor de seguros, seja quem for, esse e-mail se teve uma resposta legal, já é um fundamento, um bom fundamento, para utilizar a medida judicial, ação monitória. Voltando para esse caso prático aqui, essa amiga que emprestou o dinheiro, passou três meses, ela falou, amiga, você falou que ia me devolver em 40 dias o dinheiro, 10 mil a mais, cadê? Aí a amiga falou, amiga, desculpa, o pessoal não está lavando o cachorro, infelizmente, não deu certo o negócio, e o meu dinheiro? Eu não posso fazer nada, o dia que eu tiver eu te pago, devo, não nego, pago quando puder, não tem esse ditado? E aí, como fica essa situação? A salvação foi ação monitória, porque nós entramos com a ação monitória, com base no documento, sem eficácia executiva, ou seja, um e-mail, o juiz reconheceu, e aí houve a penhora, ela tinha um carro no nome, um carro de 25 mil, pagou a dívida inteira? Não pagou, mas pelo menos recuperou parte, tinha mais um saldo numa poupança lá, um saldo acima de 40 salários mínimos, porque a poupança é empenhorável, abaixo de 40 salários mínimos, eu já falei em aulas anteriores, dos bens empenhoráveis, depois a gente volta a falar sobre esse assunto, importante também, conseguimos também, só que a poupança tinha outros credores, ela devia para outras pessoas, houve uma briga, ela só conseguiu uma parcela do valor, final da história, caso prático, não recuperou 60 mil, mas recuperou quase 40 mil, isso ajudou muito, ah, mas ela continua devendo 20, mas é melhor receber 40 que não receber nada, então a salvação foi a ação monitora, então fique atento, se você fez uma corretagem, um serviço de corretagem de imóveis, esse cliente te enrolou, te enrolou, não entregou esse contrato de prestação de serviço, esse contrato de corretagem, essa autorização de serviço, está te enrolando, ah, não vou nem entrar com uma ação, porque eu não tenho prova, tem prova sim, se tiver um e-mail, um papel de pão, um papel de sulfite, se tiver um papel que ele assinou, é prova, ingresse com uma ação monitora, é uma boa possibilidade, é uma boa possibilidade de você conseguir êxito, lógico, se você tiver um contrato, e atrelar a esse e-mail, esse contrato de prestação de serviço, que você entregou, com certeza ajuda, mas esse e-mail dá para salvar a sua comissão, os seus honorários, ninguém trabalha por hobby, trabalha porque gosta, gosta e precisa sobreviver com o dinheiro, então, você não pode comer bola nesse sentido, ação monitora é uma verdadeira arma, uma verdadeira ferramenta, para você usufruir nesse sentido, ainda, para falar, explicar a história, professor, e essa ação monitora, então, numa ação, qualquer ação, o advogado, você corretor, você precisa ter em mente, quem é o meu cliente, eu sou autor ou réu, na ação monitora, você é autor, quem é autor, o credor, o devedor, o devedor é o réu, então, começa por aí, mostro o material aí, qual jurisdição, o que é isso, professor? Então, volta para o professor aqui, atenção, jurisdição, você tem que ter essa noção, no direito, nós temos duas jurisdições, primeira jurisdição voluntária, segunda jurisdição litigiosa, como assim? Voluntária é a consensual, não tem briga litigiosa, tem briga, tem briga, por isso o nome é litígio, litígio vem de briga, né? Quando eu falo de jurisdição voluntária, um grande exemplo que nós temos, é o divórcio consensual, separação consensual, tem briga? Tem nada, está tudo resolvido, você quer se divorciar? Ah, eu quero, eu também quero, então, carro fica com você, a casa fica comigo, cachorro fica com você, a casa na praia fica com você, está tudo certo? Ah, está legal, assina aí, um advogado para os dois, porque é voluntário, né? Jurisdição voluntária, conhecida como voluntária, consensual, não tem briga, vai no fórum, já sai de lá divorciado, normalmente já sai com o namorado novo, ela com o namorado novo, e ele com a namorada nova, jurisdição voluntária, não tem briga, vai todo mundo comer pizza para comemorar o divórcio, é verdade, jurisdição litigiosa, tem briga, tem litígio, tem autor, tem réu, na voluntária não tem autor, não tem réu, tem o que? Tem interessados, na jurisdição voluntária, não tem briga, tem sentença, também não tem sentença, tem homologação, quando o divórcio é consensual, não é litigioso, não tem, não tem sentença, o juiz vai sentenciar o que? Ele só vai homologar o acordo, tá, ninguém está roubando ninguém, ninguém vai, essa divisão está certinha, tá bom, vou homologar, homologação, jurisdição voluntária, na litigiosa tem briga, então tem sentença, conhecida como sentença traumática, tem autor, tem réu, na jurisdição litigiosa, né, então na verdade tem autor, tem réu, tem briga, tem citação, tem contestação, na outra jurisdição, a voluntária não tem briga, é o ideal, né, ótimo. Professor, a ação monitória pode ser voluntária ou litigiosa? Pode ser voluntária ou litigiosa, normalmente, essa ação monitória, ela é litigiosa, porque um quer pagar, o outro não quer, assim por diante, tá? Professor, qual a ação, qual o procedimento? A ação, já falei, volto a falar aqui, nós temos três tipos de ações, como assim, professor? Nós temos a ação de conhecimento, é o processo mais comum, 282, né, o artigo 282 do CPC, endereçamento, qualificação, fato, fundamento e pedido, aí aquela fase, depois a citação, aí a citação vem a resposta do réu, o réu apresenta a contestação, e aí vai, marca audiência, testemunha, provas, conhecimento, é o processo mais comum, mas nós temos o processo, ou a ação, executório, execução, é quando eu tenho um título executivo judicial, ou extrajudicial, que é o que eu expliquei, eu tenho um contrato, prestação de serviço, eu preciso daquele processo de conhecimento cancelativo, não, eu vou executar direto, eu vou cobrar direto, olha que maravilha, mas eu preciso ter um documento, qual documento? Título executivo judicial, ou título executivo extrajudicial, tá? Então, são esses documentos que eu preciso, acabou, só tenho dois tipos de processo, então, conhecimento executório, ou execução, eu tenho um cautelar, que eu já expliquei o que é, medida cautelar, algo urgente, né? Então, eu preciso de uma antecipação de tutela, estou antecipando o meu pedido propriamente dito, ou ainda uma liminar, liminar é o efeito, na novela, a mídia, para estragar, para falar coisa errada, juridicamente, tá, não é difícil não, liminar é o efeito, não existe liminar, eu vou ingressar com uma medida cautelar, uma antecipação de tutela, eu já expliquei também, tá nos programas anteriores, não vai perder aí, então, é importante você saber, essa ação monitória, é jurisdição, então, normalmente, litigiosa, e é um procedimento, ou uma ação, especial, nós temos o procedimento especial, então, é um procedimento especial, professor, o que é procedimento especial? É o que sai fora do comum, é especial, a monitória sai fora do comum, tem os prazos ali, diferenciados, dos outros procedimentos, quais? É, ritos processual, eu já expliquei, volto a explicar, nós temos dois, os ritos comuns, que é o rito ordinário, o rito sumário, é, o rito ordinário, o rito sumário, são os ritos especiais, na verdade, os ritos comuns, nós temos ainda o procedimento especial, e ainda temos o GEC, o Juizado Especial Cível, na área cível, e o Juizado Especial Criminal, na esfera criminal, tá, é importante você saber, peças processuais, ação monitória, mas inicial, é o começo de tudo, para você saber, tá bom? Vamos lá para o conceito, vai para o material aqui, ó, então, a ação monitória, tem o seu fundamento, no artigo 1102, a, a ação monitória, compete a quem pretender, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível, ou de determinado bem imóvel, volta para o professor, professor, então a ação monitória, para que eu possa utilizar a ação monitória, o que eu tenho que ter em mãos? Você precisa ter, ou um título extrajudicial, prescrito, ou ainda, né, um documento sem eficácia executiva, no caso, o e-mail, o e-mail, papel de pão, a folha de sulfite, é isso que você precisa para ingressar com a ação monitória, é um baita remédio para o corretor de imóveis, hein? Como assim, professor? Por quê? está cheio de corretor aí, ou não faz o contrato, porque não quer fazer, acha que o cliente vai se queimar, bobagem, o cara que quer o seu serviço, ele aceita, ainda mais um contrato, duas vias, uma via para ele, uma via para você, uma proteção, mostra a credibilidade, aquele cliente que não aceita, ele já está com mais intenções, então toma cuidado, então tenta resolver essa situação de uma outra forma, como assim, professor? Manda e-mail, força ele a responder o e-mail, papel de pão, folha de sulfite, porque se você não receber a comissão, tomar um chapéu na comissão, você vai ingressar com a ação monitória, o fundamento está aqui, tá? Então, um ótimo fundamento ainda, ela é usada para cobrar cheques e outros títulos, notas promissórias, duplicatas, tudo prescrito, então é importante você saber também, professor, e esse direito meu? É uma pergunta, tenho certeza que você está assistindo, ia fazer para mim, já vou te responder aqui, vou me adiantar, professor, então, eu fiz uma venda de um imóvel, faz uns 10 anos, professor, eu assistindo esse programa, questão de direito, não perco, toda quarta-feira, às 10h30, eu adorei, saber que eu vou ingressar com uma ação monitora, calma, porque tudo tem prescrição, o sentido, o intuito da prescrição, é interromper o direito, senão não tem fim, na trabalhista nós temos duas prescrições, a bienal e a quinquenal, o sujeito sai do serviço, quanto tempo tem para ingressar com uma ação trabalhista? Dois anos, passou dois anos no ingresso com a ação trabalhista, após a saída dele do serviço, não ingressa mais, o goleiro é a prescrição, e quando ele ingressa com a ação, se ele trabalhou 10, ele só vai ter direito a recorrer aos últimos 5 anos, lá na trabalhista, que a gente já explicou no programa anterior, nascível, normalmente a prescrição 5 anos, relação de consumo 5 anos, ah, mas faz 10 anos que eu comprei um produto com vício oculto, professor, não dá para executar? Não dá, porque na verdade é 5 anos a prescrição, nascível vai depender, existe prescrição de 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, é mais complexo, precisa de uma análise para te responder, na ação monitora tem prescrição? Também, então você vendeu o imóvel 10 anos, ah, o professor falou do e-mail, não tinha e-mail, mas eu fiz no papel de pão, igual o professor falou, na folha de sulfite, mesmo você fazendo no papel de pão na folha de sulfite, tem prazo também, e o prazo é 5 anos, vai para o material aqui, então, prescrição, mesmo assim, o prazo para ingressar com a ação monitora, é de 5 anos a contar da data do vencimento, ou seja, a data em que deveria ser pago, o título, o cheque, a nota promissória, a duplicata, etc, ou o documento sem eficácia executiva, então 5 anos, se você é corretor de imóveis, você tomou um chapéu, e agora, como que eu vou cobrar esse cliente, eu não tenho prova, tem sim, tem um meio judicial para você tentar recuperar seus honorários, é a ação monitora, mas 5 anos, fique atento a esse prazo, tá? Professoras, o senhor explicou, mas eu estou com dúvida em relação às partes, então vou te explicar, volta para o material aqui, quem são as partes de uma ação monitora? O credor, você, se alguém deve para você, essa pessoa é o devedor, e você é o credor, então, parte, legitimidade ativa, é o credor, legitimidade passiva, é o devedor, são as partes da ação monitora, tá bom? Professor, qual que é o objetivo da ação monitora? Volta para o material, o objetivo, existe uma figura obrigacional, ou seja, existe uma obrigação, no caso do corretor de imóveis, de receber a sua comissão, dentista, ou advogado, arquiteto, engenheiro, receber, no caso, essa minha cliente aí, que eu expliquei aqui como um caso prático, receber o dinheiro que ela emprestou a amiga, então existe uma figura obrigacional, entre credor e devedor, ou seja, uma obrigação, seja em dinheiro, ou coisa fungível, fungível que eu consigo pegar, né? Volta para cá, professor, interessante, gostei dessa ação, vai me ajudar, ótimo, então, usufrua dela, mas não deixe de receber sua comissão, seus honorários, a pior coisa que tem na vida, é trabalhar e não receber, né? Tomar um balão, isso é muito triste, porque você trabalhou, se empenhou, é muito ruim isso, volta para o material aqui, ó, ainda, não está previsto na lei, como título executivo, então, esses instrumentos, papel de pão, e-mail, não está previsto na lei, como título executivo, mas eu posso usufruir desses documentos sem eficácia executiva, e documentos, que realmente, que são reconhecidos como títulos executivos, extrajudiciais, prescritos, então, é, é, dois tipos de ações, de ação monitória que eu tenho, de documentos com título prescrito, títulos extrajudiciais prescritos, e o documento sem eficácia executiva, é aí que eu vou aproveitar, tá? Professor, tem requisitos? Tem, aí é importante você anotar, no seu caderno, na sua memória aí, quais são os requisitos, professor, para eu ingressar com uma ação monitória, então, esse e-mail que eu te falei, esse papel de pão, ele tem que ter três requisitos importantes, e você tem que anotar aí, primeiro, certo, como assim, professor? Esse documento, em que se consegue extrair um conteúdo obrigacional, ou seja, tem que ter um conteúdo, esse e-mail, não adianta você mandar um e-mail para o sujeito, para esse cliente, que quer te dar o balão, comprador ou vendedor, ó, você está me devendo a comissão, você tem que falar, você está me devendo a comissão referente aos honorários, de corretor de imóveis, conforme foi acordado, verbalmente, formalmente, do jeito que você quiser, mas você tem que colocar nesse e-mail, certo, né, então, quando eu faço uma cobrança, esse título, esse documento, sem eficácia executiva, tem um requisito, tem que ser certo, ou seja, tem que demonstrar o conteúdo, certo é o conteúdo, por qual motivo você quer ingressar com a monitora? Porque eu não recebi a comissão, isso é o certo, tem que estar nesse documento, no papel de pão, no sulfite, ou ainda no e-mail, tá? Volta para o material, esse documento ainda tem que ter um requisito importante, chama líquido, ou seja, o valor, a quantidade, a dívida, então você tem que mencionar nesse e-mail, 6%, 8%, e o valor da sua comissão, o valor que foi vendido o imóvel, esse documento também tem que ter, né, um requisito importante que é exigível, quando aconteceu o termo, ou seja, as datas, né, quando aconteceu a venda, tem que ter uma explicação, esse e-mail não pode ser um e-mail também, é, você tá me devendo, pronto, isso aí não serve para cobrar uma ação monitória, né, o senhor está me devendo, referente ao imóvel situado na rua, tal, 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 Araújo Gundin 278, está me devendo o valor, é, o valor referente à comissão dos meus honorários, porque te auxiliei na transnação imobiliária, conforme combinado, conforme acordado, então, desse jeito tem que estar nesse e-mail, tá bom? Então, professor, eu não sei o que é título executivo extrajudicial, então vai dar uma olhadinha no CPC, lá no artigo 585, são títulos executivos extrajudiciais, tá tudo lá, tá? Dá uma olhadinha com muito cuidado, dá uma olhadinha também no artigo 475, N do CPC também, ah, professor, N do que? N, dentro do CPC, Código de Processo Civil, Ah, o corretor é importante ter o Código de Processo Civil, é importante ter um VADEMECO, não é Fred Merckley, igual um aluno uma vez me falou, hein, Fred Merckley é outra coisa, é um cantor aí, VADEMECO é importante você ter assim, porque as regras de uma transnação imobiliária, estão ali, no VADEMECO, ou seja, a lei do inquilinato também está ali, né, o Código Civil, o Código de Processo Civil, então é importante assim, eu oriento qualquer corretor de imóveis no seu escritório, no seu, no seu escritório, na sua casa, ou na sua imobiliária, ter um VADEMECO, ou seja, ter o conjunto das nossas legislações mais utilizadas, as legislações brasileiras, é importante sim, tá, mostra conhecimento, chegou o momento que eu gosto muito, que é a nossa questão X, roda a vinheta, o corretor de imóveis pode utilizar essa medida judicial? Com certeza, já trago a resposta, com certeza, basta ter o que? Um documento sem eficácia executiva, ou ainda um título executivo extrajudicial prescrito, mas esse documento tem que ser o que? Exigível, certo, determinado, tá? Igual os requisitos que eu te passei aqui. Semana mais curta, sucesso nessa semana, vamos lá, já está chegando o final de semana, uma boa semana para você, muito pensamento positivo, muita força, muita energia boa para você, fui, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho